Descobrindo as raízes da capoeira, o livro Cordel Camará A capoeira é muito mais do que apenas uma forma de luta e dança. Ela é uma expressão cultural enraizada na história do Brasil, repleta de lendas, costumes e um linguajar próprio. Para aqueles que desejam se aprofundar nas origens dessa arte marcial, o livro Cordel Camará, de Jorge Fernando dos Santos, é uma oportunidade imperdível. A capoeira, mistura de luta e dança, ganhou o status de esporte nacional em 1930, mas sua história remonta ao século XVI, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal e a mão de obra escrava africana era amplamente utilizada. O livro Cordel Camará nos leva a uma viagem fascinante pela trajetória da capoeira, revelando suas raízes e influências. Nas páginas dessa obra, somos apresentados não apenas aos movimentos e técnicas da capoeira, mas também às histórias e lendas que a cercam. As lendas são parte essencial do folclore da capoeira, transmitidas oralmente de geração em geração. Elas contam histórias de mestres lendários, batalhas épicas e feitos impressionantes, que ajudam a preservar e fortalecer a identidade da capoeira. Além das lendas, o livro também explora os costumes e tradições da capoeira, revelando como essa prática se integrou à vida cotidiana das comunidades onde se desenvolveu. A capoeira é mais do que apenas uma atividade física, é uma forma de expressão cultural que envolve música, canto, instrumentos e rituais específicos. O livro nos guia por essa rica tapeçaria cultural, permitindo que compreendamos a capoeira em sua totalidade. Outro aspecto interessante abordado em Cordel Camará é o linguajar peculiar da capoeira. Através de uma linguagem própria, repleta de expressões e gírias, a capoeira cria uma identidade única e estabelece uma comunicação especial entre seus praticantes. O livro explora essa linguagem, trazendo um glossário e explicando o significado das expressões mais utilizadas, proporcionando uma imersão completa na cultura da capoeira. Em resumo, o livro Cordel Camará é uma valiosa ferramenta para quem deseja conhecer e compreender as origens, lendas, costumes e linguajar da capoeira. Escrito por Jorge Fernando dos Santos, ele nos convida a mergulhar em uma viagem pelo tempo e pela cultura brasileira, revelando a riqueza dessa manifestação artística e esportiva. Seja você um praticante de capoeira ou simplesmente um entusiasta da cultura brasileira, esse livro certamente despertará seu interesse e ampliará seus horizontes sobre essa arte marcial fascinante.